E o meu PC da tela azul Se cortar a placa de som do meio do jogo ele trava mesmo Isso é, é isso que tá acontecendo E ele trava no nível de Windows, ele trava os drivers Isso é Coleques Se você ler a tela azul vai estar escrito assim embaixo Problema é entrar cadeira e monitor O combate cada round ele joga um round com tag e outro round sem tag Round com tag e round sem tag Esses fones de ouvido da China aí pra pagar baratinho aí o que acontece? Trava um... Deixa eu te falar um modelo excelente chamado Xing Raspberry Pi também não tá rodando bem não viu Galera, não podemos pegar essa flag de nenhum Raspberry Pi ainda não roda o flod É, ainda também O que que é aqui? É o 2 aqui Entrei errado Ai Caralho Entrei errado Entrei errado Vai ter visto? Ai merda pulei Ai merda pulei Que hora Não morri Caralho, caí na represa e não morri Porque fiquei preso fora do mapa Secure em A Deve ter... você caiu Deve ter... você caiu Deve ter... você caiu Ah, entendi Olha isso aqui ó É um capture fora da água Água Ih, por que lado? Isso aqui é fora do mapa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Entendi não Já foi, já foi, já foi, já foi Já foi Nós perdemos o Bravo Ih Ih Não pegaram não, nossa Ótimo Não pegaram não, esse lado Haha, boa Nossa, entrei Boa Boa Ai Como é que sai daqui? Ai Andando Cara, é questão de botes mesmo Mas cara, esse mapa pra mim, cara, é muito pior É, também eu não gosto não Eu acho mais delícia Também tem uma missão Maravilh Mulher Se porque eu que jogava Que leve Boa Você może Aspen Falam É mal Ai, talvez eu matei Mandando o pau do contrário, este pão ingrato Secure o... bravo Sniper safado Fua bagu-a-q Bavo secure Boa Qual bravo? Ai ai ai, caramba Forte Eu acho que eu bati ainda mais E aí Atei Ah mal 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 não pareceu nome Cheguei no pé Você tava correndo do lado inverso Tinha inimigo lá na frente Aí eu... Atei Ah eu fui help Ah eu fui atrás Cooley Alba Eu tô lá dentro Atei 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 elemento Tava lá cuidado Tava lá em bateria Atei Eu estou longe mas vou ver o que dá para fazer. Boa ativa, muito boa aqui. Valeu! Do outro lado. Nossa senha, o bote que pegou. Sem ver. Do outro lado. O inimigo tem a nossa flag. O inimigo tem a nossa flag. Tô indo lá gente. Tô indo lá, tô indo lá. Nossa. Merda. Nossa senha, o bote caindo. Eu não acredito. Tava caindo da cachoeira, acertei o bote. No ar. Será que acertei mesmo? Você vai morrer. Nós temos a flag. Aintendo. Nos alemigos também. Aintendo. Vamos lá. Nós temos a flag. Do infamous! A SP? Airstrikes! Você está ganado. O que?! Caraca... Eu tomei! tem que só pegar aqui embaixo e pegar A também galera Ih, saiu o Biosho, vem lá, tá com os Biosho Ah, vai, vai, vai Ah, vai, vai, vai Vamos matar? Oh, pega esse A aí Pegado, pegado Tá vendo? Ah, vai, vai Secure B Não é Ah, caral Cruising A Ah, vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Porra A UAB é tudo minha Ai Nós perdemos o Bravo Ah, caralho Ele tá longe pra mim Ah, que acerte Tem cara que não tem A gente tá muito bem, pra começar a ver A gente tá muito bem Pegaram E Estão no meio, vem da represa Estão no meio, vem da represa Oh D, oh D, oh D, oh D Oh D, oh D O D tá longe O Paco O inimigo capturou a flag Ah, meu cacete Vai, Arce, pega o B, pega o flag Aproveita o L Aí, garoto Aí, garoto Enemy UAV is airborne Aí Ae Bubbles secure Oh Sacanado Alguém vai ficar em A e C aí? Juro o telhado tá aqui Tô subindo Ah, pera Que isso? Eu só não sei se eu subo Caralho Pra tentar D Puta merda Olha o B, olha o B Daí embaixo você serve pro B Deixa eu pegar o B não Ajuda aí A UAB is online Eu tô longe O B dá de banho, qualquer lugar é pra ver Tá salão aberto Ai, morte Ai, caralho Na hora Caralho Caralho Boa, azar do caralho 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 Vamos bem, vamos bem Ah, não, meu Deus, não! Ah, meu Deus! F***, f***! Ah, meu Deus! B? B? Ah, agora estava ligando assim. Ai, correi. Boa, time! Não tem respawn! Não tem respawn! Quase que fizeram ele! Mandamos bem! Ok, a gente está com um a menos, se a gente não for rápido, a gente vai tomar um varejo de novo. Aí, a gente está com o time mais rápido, tá? Está tendo cabeça aí. Se não por cima vai dar. É, mano, não é tanto. F***, quebra, quebra! Vamos lá, vamos lá! Ah! Ah! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Lá, meu Deus, não. Isso, né? Ah, meu Deus, não! Ah, meu Deus, não! Ah! Ah, meu Deus! Eu acalto a Alfa! o inimigo capturou o colegas ai desculpe aqui em cima ai 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 vai ficar aqui Ah, morre o bot 3! Pode pegar uma ao nosso lado, galera! Vamos lá! O inimigo tem a sua presença! Está pegando o pé! Está pegando ele! Vamos lá em baixo! 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 Não estou de boa! Ah, não! Ah, de boa! Boa! Cova em Charlie! Falei! Cê está muito! Atmei! Viote em cima! Vamos atmei! Vamos lá em baixo! Bala gente, basta cada um Caramba Cai do teu lado Meu Deus Tô indo pra lá, tô indo pra lá Batei ele, batei ele, ele tá lindo E o ele vindo, oh my Porra, eu tenho que olhar bem mesmo A resta lá em cima Cuidando das mãos Bandeira lá nos viaduras Beleza? A gente só precisa atender como sabe né Secure em mim Escada Tecnologia nova aí, trabalha escada Biote Tá lá em seu IA Tá de... Nice Covindo A Eu tava, eu tava lá no ar mas o IA não pegou Tá de cima? É Ele me tirou de cima pra baixo Ah tá Ai, tá de baixo Eita Nossa Que massa Que massa Que massa Que massa Que massa Que massa Caramba Tô perdido Ah Não 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 Ah Caralho Que massa Que massa Que massa Que massa Que massa Que massa Vem lá Vem por cima, vem por cima Vem por cima Vai em trás Perder umas duas galera Um mole Vai ai Segue, segue, segue Cuidado as costas ai Tinha um ai Ah não Não peguei Não peguei Jolly secure Vai, vai longe O que é isso? O que é isso? Uh, só falta A A Ah, vem atrás da gente Ah, vem atrás da gente Ah Não é possível Ai Tá pegando A, tá pegando A, é melhor a gente ver Ai Ele não ajudou lá em cima Ai meu Deus Não é possível 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 O inimigo tem a nossa flag Nossa merda, às vezes ficou perdidão aqui É doido O inimigo tem a nossa flag Não é possível Não é possível O inimigo tem a nossa flag Pegaram os dois Eita cara Esperar essa porra, vamo lá vamo lá Vai embaixo, perdeu os dois Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nós perdemos a C Ah Ah Vamos lá 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 Ah Biote, Biote na casa da Moving Green Chegou aí Ah Vamos lá Ah Não sabe Onde Quanto da fonte lá embaixo Cuidado Matou Biote Não tenho respeito Ah Não O que Que saliva É Sem flag galera Qualquer flag Perdem tudo Abô Enemes Ganho, perdamos o jogo Para que time? Nossa, eu estou com o time! Sai! Aqui é o time que é! Qualquer um, qualquer um! Qualquer um, porra! Ele vai igual o time que tiver, igual o time! Ah, nós estamos com um jogador masculino! Joga o galera lá em frente, o negócio de especializagem! Ai meu Deus! Cara, esse bot! O 16 é muito burro! Perdeu! Boa galera, o time não ganha! Meu Deus! Cuidado! O tempo já ganhou, perdeu! Boa time! Caraca! Tomei o next time! Boa! Boa! Tão, cê tá morto! Esquita! Tava nem esfalando! Bicho! 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 O cheiro! Oh, isso é bom, hein? Uma mission! Eu vou! Ninguém vai embora? Tem que ficar nessa, senão não cheite não! Uma mission pra... Ganhando, perdendo, eu vou até o fim! Até o fim, hein, galera! Não adianta abandonar não, hein? É isso aí, bora, vai! Não adianta nem ser o Matthew aí, que abandona! É meu!